Fala rapaziada, estamos aí com o pós-jogo, tá nação? Infelizmente, o Flamengo não pode depender dele mesmo para ser campeão brasileiro. O Flamengo não pode. O Flamengo não pode. Se o Atlético vence o jogo hoje, o Flamengo mentiu 4x0 aqui hoje. O Atlético perde o jogo. O Atlético perde o jogo e o Flamengo faz isso aí. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação e amassa o like para ajudar aí no vídeo. É inacreditável, gente. E ainda eu vou falar sobre a arbitragem, eu sei que vocês devem estar revoltados aí com o árbitro de hoje aí, que não prejudica o Flamengo. Não é de hoje. Prejudica o Flamengo, não é de hoje. Torcida baiano. Torcida baiano e tem que vai a mesma. Ah, Pedro, mas está na final da Libertadores. É inadmissível. A cobrança é lá em cima. A cobrança é lá em cima. É inadmissível que esse time do Flamengo... E atuação ridícula. Atuação ridícula do seu Renato Gaúcho. Porra, o cara vem, me tira Gabigol, bota Vitor Gabriel, tira o atacante, bota Gustavo Henrique de centroavante, você virou o cuca, Renato. Você virou o cuca na Libertadores, que botou o Hever de centroavante? Isso não existe, Renato Gaúcho. E não interessa que tu está na final da Libertadores, aqui a gente vai falar mal e foda-se. Está de sacanagem, porra. Tinha que ter vencido a merda do jogo. Flamengo e a Bahia em casa. Um jogo antes, o Atlético Mineiro dá mole. Meu irmão, tem que vir comendo a grama, tem que vir com tesão lá em cima, irmão. Não pode, não pode, gente. Não pode. O Flamengo criou pouquíssima chance, finalizou pouca. Atuação patética do Flamengo, gente. O time quer ser campeão brasileiro, não pode empatar com o Cuiabá no Maracanã e 0x0. Não teve um gol do Flamengo. Aliás, teve um que a arbitragem tirou e já já a gente vai conversar sobre isso. Ah, Pedro, mas o Gabriel não estava jogando nada. Mas, cara, tu vai depositar as esperanças no Vitor Gabriel? O Vitor Gabriel entrar nesse time do Flamengo hoje é a mesma coisa que o Almi em 2015 entrar no time do Flamengo em 2015. Aquele aqui veio do Bangu. Não pode. O Flamengo investe milhões e milhões de reais no time para o Vitor Gabriel ter que decidir alguma coisa, senhor Renato. Não tirasse o Gabigol. Não interessa, está jogando mal, não estava arrumando nada, não estava jogando. Tem o pênalti, o homem vai lá e guarda. O Flamengo não pode depender dele para ser campeão. Ah, Pedrão, tirou um pontinho de vontade. Grande merda. Grande merda que tirou um pontinho de vontade. Está uma merda. Aqui é crítica, irmão. Aqui não tem passapano, não. A atuação ridícula do Flamengo. Tá? Ridícula a atuação do Flamengo no conjunto, não vou apontar nem nomes individuais aqui. Eu acho que o Michael foi para cima, tentou alguma coisa. Entendeu? Mas eu não vou apontar nem nomes individuais aqui, não. Porque o conjunto coletivo do Flamengo hoje sucumbiu diante do Ferrolho que o Cuiabá armou desde o início do jogo para travar o jogo do Flamengo. O Flamengo não tinha... O Flamengo, como eu sempre digo para vocês, hoje foi arame liso. O Flamengo foi arame liso. O Flamengo em nenhum momento mais ficou adversário. O Flamengo cercou daqui, cercou de lá, cercou... O Flamengo jogou em U. Jogou em U. Ó, vocês sabem, né? Roda daqui, roda de lá, roda de lá, roda daqui. Em nenhum momento o Flamengo flertou. O Ciclé flertou com o gol, tirando, é claro, o lance do primeiro tempo que a gente vai estar comentando da... Segura onde? Você que está xingando a arbitragem aí, eu também xinguei a arbitragem. Eu falei mal da arbitragem. Entendeu? Mas eu não posso resumir o jogo. Ah, porque não marcou o pênalti. Ah, porque anulou o gol do fulano. Eu não posso resumir a arbitragem a isso. O jogo a isso. Porque o Flamengo jogou mal. O Flamengo não mereceu vencer. O Flamengo não pressionou o Cuiabá. O Flamengo... Cadê a marcação, pressão do Flamengo? Cadê o perde? Perdeu a bola, pressiona para recuperar de novo, gente. A gente não aprendeu isso com o velhinho do Jorge Azul. Perdeu, pressiona. Precisa do gol e pressão dentro da área dos caras. O Flamengo não tem mecanismos táticos para fazer isso. Tem que melhorar, gente. Inacetável isso. O Flamengo é muito bom quando tem espaço. Deu espaço... Papam, 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 gol. Papam, papam, gol. Agora, tem que aprender a jogar quando a equipe recuar. Plantar um ônibus na frente do gol. Tem que saber furar o bloqueio. Tática terrível do Renato Gaúcho. Estou até apagando a luz, estou aqui. Mecanismos para furar o bloqueio do Cuiabá. Patéticos. Substituições terríveis do Renato Gaúcho. Substituições terríveis, horríveis do seu Renato Gaúcho. Botando Gustavo Henrique... Para que tirou o Gabigol se fosse botar o Gustavo Henrique no final do jogo? Agora vamos comentar sobre a arbitragem. Por que se eu falo de arbitragem primeiro? O PSOP está passando pano. Está falando de arbitragem. Então eu não quero que esse vídeo tome essa conotação. Esse sentido lá. O Flamengo perdeu por causa da arbitragem. Não. Esse vídeo não vai tomar esse sentido, não. O Flamengo não perdeu, não ganhou. Aliás, perdeu ou perdeu. Mas não ganhou por causa da arbitragem, não. O Flamengo não ganhou. Porque não pressionou a equipe do Cuiabá. Da forma que tinha que pressionar. Entendeu? Não pressionou a equipe do Cuiabá. Da forma que tinha que pressionar. Boa noite, meu senhor. Entendeu? Boa noite. Sim, estou descendo aqui. Entendeu? Não pressionou a equipe. Agora vamos falar sobre a arbitragem. A arbitragem é o seguinte. Esse árbitra aí do jogo de hoje. Ele já apitou outros jogos do Flamengo. Ele já apitou outros jogos do Flamengo. Inclusive aquele jogo contra o Bahia. Eu falei. Eu falei no pré-jogo hoje. Aquele jogo contra o Bahia. Entendeu? Aquele jogo contra o Bahia. Ele expulsa o Gabriel por supostamente o Gabigol ter xingado ele. Sendo que ninguém na leitura labial conseguiu identificar o xingamento do Gabriel. Né? Aí hoje ele anula um gol. Eu já vi o lance. Eu já vi o replay. Que na minha interpretação não é impedimento. Aquilo ali não é impedimento de forma nenhuma. Entendeu? Não é impedimento. O cara tava longe da bola. Tudo bem. Ah, ele foi tocar. Mas não é impedimento. Ele não foi na bola. Não é impedimento. Então na minha interpretação. Foi um equívoco. Vou falar que foi uma intenção. Aí tão dizendo aí. Também que teve um pênalti pro Vitinho. Né? Que eu não sei se teve realmente, né? Eu tenho que ver isso melhor na televisão. Que teve um outro lance também que foi pênalti. Porque aqui no estádio, gente. Você vai ver que tem um lance e outro que foge. E não teve replay. Só tem o lance. Aí eu preciso chegar em casa pra ver o lance de novo. Tô falando que deu uma abraçada no Vitinho. Pra analisar o lance. Vocês tão me entendendo? Bom. Mas é basicamente isso aí, tá, gente? Partida vexatória do Flamengo. É vexatória mesmo. Um pato tinha que ter ganhado. Se inscreve, aciona o Sinema, seu like. Saudações de Goleia.